Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 porque acho que é muito complicado porque normalmente não só tem que interpretar ou atuar, tem que dançar e ainda tem que cantar. Eu acho que isso é uma combinação para mim que sou completamente... Eu gosto. É revista. O que é que era isto? É revista? É revista. É um bocadinho. Olha, podemos fazer um curto-circuito musical, não é? O curto-circuito musical era bom. Passado nas Losírias. Nós estamos a fazer, olha, porque estamos a responder a pessoas que nos estão a falar ou a ouvir. Sim. Às vezes ouvimos vozes e respondemos a essa pessoa, tipo, olha, bem pensado. E as pessoas não se apercebem lá em casa, quando começamos a fazer o curto-circuito, começamos a ficar um bocadinho atrofiados, esquizofrénicos, e começamos a ouvir vozes. Sim, um bocadinho. Olha, e o tema de hoje não é fixe? É sim, senhora. Meu Deus. Estamos entregues à bexarada hoje. Pega uma boa ponte. Qual é o tema? Diz lá. Queres lançar? Por favor, lança tu, lança tu. É? Nós nós queremos saber qual é o animal com que tu te identificas. Não sei, ou por aspecto, pode ser, porque eu acho-me parecido com aquele animal. Um avestruz? Sim. Um avestruz? Faz assim. Por acaso tem um pescoço. Queres fazer? É assim? Sim, é parecido. É parecido. Ou era uma galinha. Ou era uma avestruz ou uma galinha. Não sei bem, era uma das duas. Mas nós queremos saber com que animal é que tu te identificas. Seja pela personalidade... Pelo comportamento, pelo... Pode ser só por afinidade afetiva, não é? De... Gostas de um gatinho ou de um cachorrinho e... Queres ser um cachorro porque aquele cachorro é bonito. Pode ser. Um cão é bom. Seja a razão que tu tiveres. Queremos saber mesmo qual é o animal com que tu te identificas. Liguem para cá, falem connosco 214-434-852 ou 214-434-847. Podem falar também connosco pelas redes sociais, não é? Sim, e pelo Skype, através de curto.circuit.estudio, adicionem-nos. Exatamente. E utilizem o hashtag CLStats para falarem connosco. Ou no Facebook ou no Twitter. Vamos querer saber. E liguem-nos, também já disseste o nome. Eu não vou dizer, já disse. Queremos saber. Eu já disse, não vou dizer. Já tens um animal com que identificas, Rita? Eu não tenho. Queres felicitar? Não, não. Não é uma vaca? Não é esse tipo de mamífero. Não! Não é também... Estão a falar comigo. Identifico com um macaquito. Um macaco. Podemos só parar um bocadinho. Podemos só parar um bocadinho. Rita Camarneiro identifica-se com um macaco. Eu gostava de ser uma macaca. Queres desenvolver? Gostavas de ser uma macaca? Sim, por exemplo. Primeiro eu gosto muito de macacos. São muito engraçados. Não são? São... Mais ou menos. Mais ou menos. Porque nos filmes, eu não sei que, os macacos são muito divertidos. Mas os macacos que eu já vi, por exemplo, os dos Jardins Lógicos, são maus. Porque eles normalmente têm uma coisa que é muito engraçada e que funciona muito bem, que é que fazem as necessidades para a mão e atiram aos visitantes. Se eu pudesse... Se eu pudesse... Se eu pudesse... Ah, daí essa mancha aí... Estava o dia todo... A fazer? A chagar para a mão e a atirar às pessoas. É o que eu quero fazer. Não, mas sabe por que é que eu quero ser uma macaca? Então era por causa disso. Acho que já te explicaste bem. Não, não é só por poder fazer... Eu gosto... Para além de... Gosto de catar. Gostas de catar? Gosto de catar. Gostas de catar piolhos? E pá, olha... Fiche, isso dá jeito. Uma barbulha e não sei o quê. E também gosto de ter as mãos livres. Ou seja, os ratos... Os macacos têm um rabito... Um rabito não, uma calda longa e... Sei lá, podia apanhar coisas com o... Certo. Coisas com a calda. Podias apanhar coisas com o quê? Podia apanhar coisas com a calda e ter as mãos livres. Imagina que eras um macaco, tipo um babuíno, que não tem calda. Como é que apanhavas? Tu tens as mãos ocupadas? Eu não quero ser babuíno, eu quero ser um macaquito capuchinho. É uma... É um macaco capuchinho. Há uma espécie que se chama assim. Pronto. Mas para lá, mas tu já tens... Se tivés as mãos ocupadas, tu já és fortíssima com os pés. Já descascaste, aliás, uma banana aqui. Lá está. Lá está. Gosto de bananas, como os macaquitos. Mas sabes que os macacos só comem bananas descascadas? Tal como eu. Ah, são finos. Porque senão ficam com os olhos verdes, acho. Mas eu li... Não sei se é verdade. Ah, será que acontece... Será que acontece connosco? Se nós comemos banana com casca... E sabes que temos os olhos verdes? Eu tenho resquícios de uma calda aqui. Tens resquícios de uma calda aí. Tenho o cóccius bem saído. Sabem porquê? Não. Caí no pingo doce. Que é isto? Ah, mas... Quando tinha dez anos, caí no pingo doce. Mas eles têm lá a entrada a um placar que diz isso. Cuidado com o cóccius. Se tu caís, cuidado, não. Porque depois ficas com os resquícios de uma calda. E é bem grande. Às vezes estou aqui... Ah, o que é isto? Ah, não é... Quase caber. Eu quando estou muito feliz... Quando estou muito feliz... Dá para aprender? Se vires bem, o meu rabo faz assim. Ah é? E cresce? E cresce? Não cresce. Não cresce. Só feliz faz isso. Olha... Está a fazer. Está a fazer? Estou feliz. Está a abandonar um bocadinho. Estás fixe. E qual é o teu animal? O meu animal... É o gato. É o gato. É o gato. Poderia ser a preguiça. Porque gosto muito de... Por acaso a preguiça tem um estilo de vida muito fixe. Estás tão lenta. Está de chilar lá no seu ramo ou no seu galho. Sim, mas sim. Estás numa estrada. E depois dorme, acorda, mexe-se um bocado, para um bocado, não é? Já esticou o braço parecendo que não é chato. E demoras. Mas não foi esse. É o gato. Porquê? Porque o gato... Mas atenção, tu tinhas-me perguntado antes do programa começar. É gato daquele... Como é que é? Doméstico. Doméstico, é isso. Espero que podias ser um gato vadio, não queres ser gato vadio. Sim. Gato, salvagem. Gosto de ser bem tratado. Estás a ver? Depois gosto de estar no meu canto. Sou um bocado tipo arisco, às vezes. Gosto que não me chateiem muito. Vou ter com as pessoas quando não queres. Faço xixi para marcar território. Faço também isso. Sou muito ansiado porque eles passam tipo um terço do dia a limpar-se. E vomita bolas de pele também. Ah não, vomita bolas de pele é que já é só estranho. Não. Sim, exatamente. Aliás, quem me conhece, quem me conhece, o pessoal da produção sabe que eu passo muito tempo a lamber-me. Exatamente. E gosto de estar deitadinho, gosto de estar deitadinho, ao pé da lareira, no quente, a dormir e tal. Portanto, o gato... Eu gosto de fazer nenhum. Não gosto de fazer nenhum. Básicamente é isso. Gosto de estar... Por isso é que eu vi mascarar de gato. Mas foi mais ou menos isso. Estás a ver? Senti que era este animal. Aí fazes ronron também. Era um gato. Ficaram ali na dúvida, não foi? Quanto sentes prazer fazes... Fácil. 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 Fáciles. Ficou a pessoal. Fáciles.